Há oito anos, Soraya e José adotaram o Emanuel. Foram cinco anos de espera até que a Justiça autorizasse a adoção. É um processo muito demorado e por vezes nós, os pais do coração, somos muito ansiosos e queremos que as coisas aconteçam muito rápido. Para eles, depois da chegada de Emanuel em casa, a dificuldade foi uma só, aprender a ser pai e mãe. A dificuldade maior mesmo foi essa, amamentar, dar banho, essas coisas de criança. Arrumar uma babá, conseguir uma licença maternidade, que não é uma coisa muito fácil. Acho que isso precisa ter esse... Hoje em dia já melhorou um pouco, mas no período isso não foi simples, não foi tão fácil assim. Eles são legais, eu gosto de morar com eles, é muito bom. No próximo dia 25 de maio, comemora-se o Dia Nacional da Adoção. Atualmente, no Brasil, cerca de 40 mil pessoas esperam para adotar. Cerca de 7 mil crianças aguardam para serem adotadas. A Denise e o Rafael já esperam há mais de um ano. A gente sempre sonhou em ser pais, né? Então, assim, a gente tentou engravidar desde quando a gente começou, quando a gente casou. Passou um tempo, a gente tentou engravidar. Aí, pela dificuldade de engravidar, foi amadurecendo na gente a vontade, firmando a vontade de ser pai e mãe. Aí, perguntei para ele, você quer? Vamos adotar? E ele falou, aí vamos. Na hora que ele falou, eu peguei o telefone, já liguei, marquei a primeira entrevista. E aí começou, a gente começou a viver, a respirar a adoção. Pais que querem adotar ou já adotaram se reuniram neste final de semana no Lago das Rosas para trocarem experiências. Em Goiânia, o Grupo de Apoio à Adoção e à Convivência Familiar promove encontros mensais para orientar essas pessoas. Eles escolhem variados temas, desde assim, eu tenho filho biológico, como é que vai ser o encontro dele com o filho adotivo, ou eu tenho meu filho, eu adotei, mas ele está com muitas dificuldades de integração com a família, né? Então, são vários temas. E, além disso, a gente tem uma equipe de 11 psicólogos voluntários que fazem um acompanhamento mais individualizado, especialmente para as famílias que adotam crianças grandes.